E aqui nós vamos fechando a nossa viagem Nessa fazenda maravilhosa Rosa dos Ventos Com meus amigos aqui Vem cá para o senhor filmar como é que faz o doce de leite Não, não, senhor Neno, vem aqui que eu estou encerrando Com esse casal maravilhoso Eu estou falando com quem? Leusli E esse aqui? Neno Que gente muito boa, né? E o programa que nós estamos gravando hoje Chama Sua Cidade na TV Sarapuí A sua cidade tem 9.027 habitantes E 144 anos Combinado? Combinado E hoje nós estamos com o apoio do Amonia Hotel E esse programa é oficial Não é vendido para ninguém É um arquivo do hotel, combinado? Combinado E vamos que vamos, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês agora baixam o caminho? Tá, meu está aqui branquinho Tá olhando a casa? Tá olhando a casa? Linda, linda Tá com vontade de ficar Tchau, gente Tchau